Presença da mulher de Amarili Xanibá Não podemos ignorar este grito sufocado que a tona vem agora Este canto sazonado não deve mais calar Já não pode haver demora Ergamos bem alto a voz para dizer da ferida que sangra dentro de nós Por que aturar sem disputa esta eterna submissão Se estamos juntas na luta? Então, ser mulher é ter missão de preservar o futuro em nosso ventre guardado Por isso deve ser puro o mundo que nos é dado para cumprir tal mistério Esta é difícil batalha em realizar a esperança Com muita perseverança de mudar certos conceitos Conquistar reais direitos Comprovar, enfim, que amar, na verdade, é respeitar a presença da mulher Missão honrosa no prêmio Almir Soares Da Academia Pedralva de Letras e Artes de Campos, Rio de Janeiro